Esse aqui em Coaria acontecendo com a participação de WBC aí, ó, o voto nacional. Esse aqui em Coaria acontecendo com a participação de WBC aí, ó, o voto nacional. Esse aqui em Coaria acontecendo com a participação de WBC. Esse aqui em Coaria acontecendo com a participação de WBC. Esse aqui em Coaria acontecendo com a participação de WBC. Esse aqui em Coaria acontecendo com a participação de WBC. 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 WBC.